Opa, tudo bom galera? Oliferac aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, hoje estamos aqui novamente jogando Astroneer, exatamente faz um bom tempo já que eu não trago mais esse vídeo aqui no canal porque eu tive alguns problemas de travamento nos episódios que eu gravei, inclusive galera vai ficar sem gravação o episódio em que eu ativei todos os núcleos aqui do save, infelizmente ficou muito travado o vídeo, eu tive que alterar os gráficos aqui porque ficou muito pesado, ficou travadaço, impossível de assistir. Mas basicamente como que se ativa esses núcleos aqui galera? É basicamente você trazer, você deve vir com um veículo né, obviamente né, e trazer GTRs ou geradores de energia, pode ser aqueles orgânicos mesmo, acho que uns 5 ou 6 já tá bom. Então, você anexa todos eles, GTR na verdade você ganha também né, nas missões do jogo, se você puder trazer também traga junto, aí você deixa elas todas ligadas em séries aqui e daí conecta todas elas né, vai ter um conector, aqui no caso já baixou né, mas tem 3 aqui conectoras, você conecta e o bloco ele é ativado tá, ou ele vai pedir mais energia se não for o suficiente. Aí você ativa um por um, pra você localizar o próximo bloco, pra você ativar você tem que apertar R, vir aqui na bússola e você vai localizar o próximo, vai tá uma bolinha roxa aqui, tipo ó, tá vendo? No centro aqui nós temos tipo um losango aqui, um pentágono aqui né, um pentágono acho que é isso né, no centro né, no caso vai tá uma bolinha sem símbolo nenhum que você tem que ir até lá e daí você ativa o próximo e assim por diante. Aqui a gente já ativou todos tá, me desculpem galera, mas é que ficou muito travado e eu não tenho como voltar no save, então é isso aí galera, é... se esse episódio não ficar travado, é sinal que deu certo, vocês estarão assistindo esse vídeo, beleza galera? Muito bem, então vamos retomar aqui né, a nossa série da astroneira aqui no canal, é... beleza, pra você é... ver os outros, tipo quando você ativar vai tá aqui né, esse aqui é o nosso núcleo brilhante que é onde a gente tá, aí tem outros aqui é... núcleo brilhante sul... É... Equador 4, Equador 1, enfim galera, tem vários né, tem um monte aqui, a gente consegue se teletransportar entre um e outro, exatamente, é só você clicar ali, eu vou demonstrar pra vocês como que faz pra se teletransportar. Só que deixa eu primeiro fazer um filtro de oxigênio aqui, porque cara, eu acabei morrendo, quando eu testei esse sistema de teleporte eu acabei morrendo, por quê? Porque eu não tinha oxigênio e eu acabei errando o teleporte de volta e eu morri, perdi tudo, enfim né, não queremos isso. Cadê o filtro de oxigênio? Tá aqui galera, precisa do quê? Precisa de resina e nós temos resina aqui, então tá tudo certo, tudo beleza, muito bem, vamos produzir mais de um né, bastante né, tá ótimo. Aqui temos uma pesquisa, ó, 47 bytes, ok, vamos fabricar um e mais outro também né, pra ficar bem certinho aqui né, muito bem. É isso, show de bola galera, então temos filtro de oxigênio, vamos reabastar a energia aqui também e vamos testar o teleporte galera, como é que funciona, é sempre bom gravar onde você parou né, por exemplo esse aqui, ele é o núcleo brilhante Equador 2, então vamos gravar galera, Equador 2, eu quero me transportar pro Equador 4, vamos lá. A gente vem aqui e simplesmente se teleporta né, lembrando, Equador 2, então olha só que beleza, a gente dá esses efeitos loucos né, e olha só que beleza, estamos aqui em Equador 4, exatamente, se você clicar aqui pra ver, Equador 2 né, na verdade, a gente precisa ir no Equador 4 né, que é onde a gente tava né, então é isso aí galera, é isso? Não, não, a gente tava Equador 2 ó, quase que eu me enganei, por isso que ele, por isso que você se engana né, porque o primeiro ele fica em Equador 2 né, ou não também galera, ou não, meu Deus galera, meu Deus ferrou, eu me perdi velho, ô louco tem um negócio aqui mano, solar pequeno, ah foi aqui que eu morri galera, olha aí minha mochila velho, nossa vamos pegar tudo aqui pô, que isso cara, dinamite aqui é o mod de broca, caralho vamos pegar tudo isso aqui velho, nossa Nossa senhora velho, descobri a minha mochila pô, que isso velho, eu só não consigo acessar, nossa, algumas coisas vai ficar pra trás velho, poxa mano, deixa eu jogar fora esse composto e o painel solar eu vou pegar, caralho, tá, agora eu preciso ir testando um por um galera, Equador 2 já foi, Equador 4 a gente veio, vamos tentar no Equador 3, caralho galera, me perdi, ainda bem que é rapidinho aqui, eu tô com fio de oxigênio, então a gente se preparou, então tá tudo certo, tá tudo certinho, não é também, então Equador 2 e 4 já foi, vamos ver, Equador 2, Equador 3, Equador 4 já foi, vamos na elevação sul agora, vamos testando uma por uma até a gente conseguir voltar O foda é lembrar de tudo né galera, mas acho que eu mais ou menos sei aonde que a gente vai parar, acho que é aqui hein galera, não, não é aqui também, vamos tentar no outro então aqui que é o Equador 1, Equador 1 a gente não foi ainda Que loucura galera, então vejam que esse sistema de teleporte é muito bom, porque depois que você ativa todos os núcleos, você tem uma certa facilidade de teleporte né, foi aqui galera? É aqui que a gente tava? Exatamente, voltamos aqui para o ponto inicial, então olha só que bacana que é galera Muito bem, então aqui eu mostrei para vocês como que funciona para ativar esses núcleos né, é bem tranquilo, não tem segredo, aí depois que você ativa esses núcleos, você tem que ativar o núcleo central Que é o núcleo escuro, que esse aqui a gente precisa cavar tá, a gente precisa cavar e a gente precisa cavar, ir lá e ativar né, então é basicamente isso Vamos pegar agora o nosso trator aqui e voltar para a nossa base né galera, só deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar essas coisas aqui porque eu fabriquei um bug especialmente para vir aqui Voltar e pegar o meu trator, então eu vou pegar o meu trator e vou voltar lá para a base galera, levar todos esses GTRs que eu trouxe para ativar esse núcleo aqui E daí vamos fazer o seguinte galera, vamos chegar lá na base primeiro, daí vamos ver o que a gente tem para fazer de missão né E daí se caso não tiver nada de bom, a gente faz uma viagem para algum planeta ou constrói alguns equipamentos bons para a base né Para localizar a base, agora é só pegar a bússola aqui e a nossa base está logo na frente aqui ó, só seguir reto a gente chega lá Muito bem galera, estamos chegando aqui na nossa base e olha aí que beleza, nossa base grande né galera, vamos fazer o seguinte, vamos sair aqui do meu trator Vamos colocar nossas GTR de volta onde elas estavam né, para auxiliar na geração de energia da base né, ok Muito bem, beleza, olha só que organizado e bonito que está a nossa base galera, muito bem Agora o que eu preciso fazer, deixa eu ver se eu tenho bytes suficiente para fazer uma coisa galera, eu precisava de uma broca Broca, 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 acho que é na grande aqui galera, fundível, centrificulação, acondicionador atmosférico, câmera de pesquisa Triturador grande, painel solar, turbina Galera, tem uma broca que você faz ela e ela minera recursos sem você precisar cavar no buraco, entendeu Então a gente vai fazer isso aqui, vamos ver se a gente tem recursos para fazer isso aí já Vagão, será que é o bloco grandão mesmo aqui? Está aqui galera, extrator de alto, extrai recursos com eficiência ao longo do tempo sem remover terreno Então é isso aqui que a gente vai fazer galera, vamos lá, extrator de alto, desbloqueamos Isso aqui com certeza a gente vai na impressora grande, acredito eu né, é isso mesmo? Cadê? Extrator de alto, é aqui galera Então precisamos de um aço, chip, exo, carboneta, tungstano e borracha Meu Deus do céu galera, quanto recurso, vamos ver se a gente vai ter para tudo né Vamos fazer a borracha aqui logo de primeira, a borracha eu preciso de orgânico e resina Tranquilo, esse aqui está tranquilo galera, orgânico e resina é simples de fazer Eu tenho mais orgânico aqui? Não, se não tem eu coleto aqui ó, bem tranquilinho Está lá orgânico, ops, não temos espaço mas a gente coloca lá Então bem tranquilinho de fazer né, a borracha, o chip exo eu tenho bastante também né Porque eu já fiz um vídeo aí no canal de como conseguir chip exo, só dá uma procuradinha aí que é bem tranquilo Vamos lá, resina também, ok, vai lá a nossa borracha Vamos esperar ficar pronta a borracha então Ah, isso aqui é rapidinho ó, já está ficando pronto E é isso aqui, aqui está os nossos trituradores grandes que a gente já construiu Energia está boa e é isso aí galera, só produzir aqui ó, então está aqui ó É, borracha está aqui, só deixa eu esvaziar meu, meu coisa O que que está, qual que é o, ah, retendo o cobre Cobre, cobre, ah eu preciso refinar primeiro né galera Então vamos refinar o cobre aqui galera Deixa eu só tirar um pouco dessas coisas E as minhas dinamitas eu vou guardar aqui também Depois eu organizo tudo isso aqui galera, que meu Deus, aí está Eu tive que fazer uma operação aqui né, para me socorrer o meu trator que eu acabei perdendo né Nessa ali de ativar aqueles blocos lá galera, eu acabei morrendo tá Eu acabei morrendo e eu deixei todos os meus recursos lá né Então ferrou legal para mim Aqui o ferro, dá para a gente guardar Cadê, dá para a gente guardar o ferro aqui em cima É aqui que guarda né, muito bem guardamos o ferro no nosso armazenamento E agora, está aqui a nossa borracha né Agora vamos lá, então a gente precisa de aço Aço, 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 aço O que que a gente precisa fazer o aço Precisamos de ferro, carbono Ferro e carbono Carbono eu preciso fabricar o carbono por primeiro Cadê o carbono, carbono Carbono Ah, carbono é o orgânico refinado né galera Meu Deus, eu esqueci dessa Vamos pegar mais orgânico então aqui Ok, o nosso aço está pronto Vamos colocando aqui O que que falta agora, vamos ver Falta um carboneto de tungstênio Esse aí já é um pouquinho mais chato galera Por que? Carboneto de tungstênio ele precisa do carbono Ah não, carbono e tungstênio Ah não, esse está fácil Carbono e tungstênio Meu Deus, eu tenho tudo aqui galera Que isso velho Nossa, eu achei que ia ser mais difícil É bem tranquilo Nossa, muito fácil de fazer Agora a gente precisa achar Um local que tenha recursos E a gente também precisa Se eu não me engano Fazer os cabos Para poder levar energia até lá Então está aqui Vamos colocar tudo aqui Vamos fabricar o extrator de alto Muito bem, vamos esperar Ficar pronto E enquanto isso Vamos localizando Se eu não me engano Tinha uma mina Aqui tem negócio de resina Eu posso colocar O meu extrator de alto Aqui em cima Para gerar resina Para mim E daí também ficar perto da base Ficar ótimo para mim Também ficar Bem mais tranquilo Vamos esperar ficar pronto Então aqui vai demorar um pouquinho Muito bem galera Está terminando de construir aqui Eu vou precisar fazer também Os extensores de energia Eu preciso de um e cobre só Vamos fabricar aqui já Esse extensor de energia É o seguinte galera Bom, está aqui O nosso extrator de alto Onde é que estava a resina mesmo? Está ali na frente né Vamos fazer com resina agora Só para vocês verem Como funciona né Vamos deixar ele aqui Acho que aqui fica bom Vamos descompactar Muito bem Está aqui galera Ele não precisa de plataforma Por si só ele já funciona Ele já fica tranquilo Agora eu preciso fazer O extensor de energia Então vamos lá galera Vamos usar um aqui Muito bem Vamos colocá-lo aqui Mais ou menos Vamos Ops Meu Deus Apertei errado Cara Onde é que era Que girava mesmo velho Eu não lembro mano Caralho Eu não lembro Onde é que gira Ah aqui A no V Ah pronto Descobri Faz tanto tempo Que eu não jogo Space Engineers Que eu até já me esqueci Velho Como funcionam as coisas Ah beleza Ah eu posso Eu posso fazer Com o meu fabricador ali Vamos então Usar mais um aqui Será que ele é muito comprido Eu posso trazer ele até Ah aqui Ele já desconecta Ok Então até aqui Um pouquinho mais para trás Aqui já dá boa Beleza Então vamos usar mais um Mais um até aqui Até aqui assim Acho que dá boa Conecta aqui Show de bola Aqui já conecta Será Conecta Show de bola Tá lá A nossa mineradora de alto Será que ele já funciona Ativar Olha aí que beleza Ele vai começar a minerar Minerou já Foi Ah ele vai indo Ele vai batendo Ó Tá coletando Vocês viram o barulhinho Da resina subindo Que legal hein Olha que top mano E daí isso aqui Eu posso fazer o seguinte Eu posso automatizar Eu posso pegar um braço de alto Para coletar ele daqui E passar para o lado Olha a resina Ficando pronta aqui ó E sem danificar o terreno Isso é ótimo galera Isso aqui é É de uma utilidade assim Sem tamanho galera Que vocês não fazem ideia É muito bom mano E agora Como é que eu faço Para guardar isso aqui velho Ativar Que isso galera Ah eu tenho que pegar Isso aqui guardado No meu inventário Sai velho Pegar isso aqui No meu inventário E daí isso aqui Eu guardo Pronto Tá lá guardadinho Show de bola E é isso aí galera Já ficou pronta a resina Tá lá em cima Tá vendo Ele passa lá pra cima Eu posso vir ali E pegar a resina Aqui ó Peguei a resina E eu posso guardar Tranquilinho Show de bola né galera Olha que bacana E onde é que foi parar Na minha resina agora velho Sumiu Simplesmente sumiu Ah acho que tá no meu Ah tá aqui no meu inventário Show de bola galera E é isso aí Olha que bacana Isso aqui Você pode construir Quanto você quiser Entendeu Ele usa uma energia Do caramba Mas ele tem uma baita utilidade né Porque isso aqui É uma baita Tá Agora vamos ver O que tem de emissão Aqui pra gente fazer Galera Vamos ver aqui ó Ah Instale o oxigenador No laboratório Deixando a biologia em silva Então beleza Aqui temos um oxigenador Eu posso vir aqui Instalar no laboratório Acho que é esse laboratório né Que a gente precisa colocar Vamos colocar então O oxigenador Beleza Completamos a missão É isso aí Então agora temos oxigênio Aqui no laboratório Enquanto isso Nosso Extrator de alto Aqui tá Produzindo a mil Aqui as coisas Olha que bacana galera Isso aqui é muito bom Mano Isso aqui é uma beleza Olha aí que beleza hein Tá coletando E vai indo Vamos ver o que a gente ganhou Aqui de bônus Só ganhamos bytes Ok Cabos de ligação Forneça energia Ao laboratório Deixando a biologia Então vamos fornecer energia né É isso que ele tá pedindo É isso que vamos fazer Eu acho que eu consigo Fornecer energia via cabo né Acho que eu consigo Via cabo eu consigo Ou eu posso fazer Com um GTR né galera Vamos pegar essas GTR Essas GTRs pequenas Que eu tenho aqui E eu acho que a gente pode fazer É isso aí né Deixa eu vir aqui pra cá Eu só não sei se vai ter um limite mínimo né Ao máximo pra colocar energia Mas vamos ver ó Foi Ah foi foi Tá lá a energia Muito bem Completamos mais uma missão Tem essas missões né Pra você fazer né Dessas coisinhas aí estranhas né Ganhamos mais bônus Bônus de bytes somente Expresso da manhã Isso aqui insira E ative a peça peculicar Na superfície de gláceo Ah isso aqui eu preciso ir lá Pro espaço fazer Bom isso aqui ele vai nos dar Um GTR Vamos fazer isso aí já galera Vamos pegar o nosso foguete E vamos ativar essa peça peculiar aqui ó Vamos botar no inventário E bora lá pra gláceo né Vamos entrar aqui no nosso foguete Vamos lançar Para outro Vamos lançar na órbita né Ok show de bola E vamos lá pra gláceo né Lá a gente já tem nossa base né Pré-definida né E assim a gente consegue fazer as coisas Vamos ver É lançar para outro planeta Cadê o gláceo 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 fica lá no fundo Aqui ó gláceo Muito bem Bora lá Bem tranquilo Vamos ver se a gente já localiza Nossa base Eu não sei se tá marcado galera Será que eu marquei Eu não lembro agora Ah tá aqui ó Tá aqui Marcadinho Show de bola Vamos então adicionar essa super Essa Esse objeto né Estranho né Vamos sair da nave E agora onde é que a gente ativa Vamos ativar aqui numa superfície mais plana Aqui mais superficial né Acho que aqui vai ficar legal da gente ativar Vamos lá Tá aqui Vamos colocar ele bem aqui Beleza Vamos lá hein Usar Olha aí que loucura galera Isso aqui eu acho que é uma estação de trem se não me engano Tá lá Tá lá a estação de trem Olha que beleza hein Missão concluída expresso da manhã Olha que top hein É isso aí mano Nova missão Dinamo Eu posso já a partir daqui Eu posso ver as missões Então vamos coletar aqui Olha que beleza Já tem um GTR aqui mesmo Então eu posso usar um GTR aqui Eu posso usar isso aqui? Não dá Eu tenho que usar um GTR aqui atrás eu acho É aqui eu posso conectar na estação Beleza galera Vamos ver então que missões que eu tenho aqui pra fazer É Conheça seu Galópolis Eu utilizo registrados para ativar o monitor de laboratório de xenofobia Olha que loucura isso galera Instale a turbina eólica média no depósito logístico Glácio Então turbina eólica média Eu preciso ir lá pra minha base pra fabricar essas turbinas Então a gente vai voltar lá pra base Turbina eólica média Acho que a gente fabrica lá na base né Vamos voltar lá pra nosso planeta então Bora lá lançar para outro planeta Partiu Muito bem Turbina eólica média eu preciso desbloquear Vamos desbloquear aqui a pá Beleza Aí eu fabrico a onde? Será que aqui na impressora? Turbina eólica média Turbina eólica média Turbina eólica média Caralho Turbina eólica média Cerâmica e alumínio Eu preciso fazer duas Então a gente vai pegar Cerâmica eu tenho né Tenho uma, duas E alumínio eu também tenho um, dois Olha só que beleza Temos tudo né Aqui só não tem o que não tem galera O que não tem a gente não tem Mas o que tem a gente tem Então beleza Tá aqui a turbina eólica Vamos fabricar bonitinho aqui Tem que fazer duas né Pra ter bastante energia né Lá no Glácio Como lá é um planeta que venta bastante Então a gente sempre vai ter energia né Tem tudo isso pra analisar Se você fazer um negócio em determinado planeta né A gente consegue guardar no inventário Vamos botar pra produzir mais uma Muito bem Chegamos em Glácio aqui Vamos lá então Terminar a nossa missão aqui né Sair, ok Ufa, quase que eu cliquei na tecla errada velho Meu Deus Então onde é que a gente vai anexar as turbinas galera Será que vai ser aqui Eu não sei A gente tem que anexar as turbinas Caralho, travei legal agora hein Travei legal Então, turbinas eólicas Ah, eu não tenho Ah, é sério isso mano Por que que não falou que precisa Ah, eu coloco aqui em cima Ah, olha aí que legal Dá pra pôr em cima na casinha Eu achava que tinha que construir as bases Mas não precisa Ainda bem né Ainda bem Muito bem, missão completa Agora tá tudo energizado aqui O negócio do trem né Vamos ver então o que que precisa Vamos Vamos Resgatar nossa missão Chip logístico Forneça um chip da Exo Ao depósito logístico Glácio Forneça a memória do depósito logístico Glácio Pra reiniciar o manifesto de envio Que isso galera Então eu preciso um chip Exo Mas por que que não avisou antes velho Meu Deus mano Ah, eu tenho que botar aqui ó Chamar veículo Ah, eu tenho que botar aqui um chip Exo Olha que loucura isso galera E agora onde é que eu vou achar chip Exo Bom, eu tenho na minha base né Só que eu vou ter que voltar de novo pra lá né Meu Deus Não tem mais missão aqui velho Pra mim ver Pra mim fazer tudo numa vez Vamos ver aqui ó Pá, beleza Bateria média Não, não tem Ele vai indo uma por vez Caramba mano Vamos voltar lá pra base então Rapidinho e fazer mais essa missão ainda Bora lá, bora lá Tá, vamos vir aqui no laboratório Deixando a biologia Vamos ativar o monitor Beleza A gente ativou aqui Registro Pá, beleza Tem umas coisas bem louco aqui Muito bem Ok Iniciamos aqui uma sequência de missões né Então a gente vai ver o que a gente desbloqueou aqui nessa missão Filtro de oxigênio Ok, isso é bom Mas vamos deixar aqui por enquanto Eu fabriquei algumas hidrazinas aqui também Pra gente poder ter combustível no nosso foguete né Então tá aqui Mais uma hidrazina E vamos pegar o chip Exo aqui né Pra gente poder levar lá pra nossa estação né Pra completar mais uma missão Então beleza Vamos vir aqui no foguete Vamos colocar as hidrazinas Ok Tem mais uma do outro lado que eu tenho que colocar Cadê mano aqui Beleza Então bora lá lançar para outro planeta Bora lá pro Glácio de volta Muito bem Só que agora onde é que a gente vai colocar o chip Exo Ah, será que eu coloco aqui? Ah, tá lá hein Chip logístico Beleza Tá aqui, ok Ah Chip logístico Vamos resgatar obviamente né Agora de volta nos trilhos Use o registro de dados no depósito Depósito Logístico Glácio para solicitar suporte Acesso registro de dados onde está o depósito logístico E onde que é o registro de dados Ah, é aqui, será? Opa, será que é aqui? Depósito logístico Use o botão para solicitar suporte Então vamos autorizar Ok Então tá lá Mantendo-se nos trilhos Depósito Beleza Show de bola É isso aí galera Então beleza Não aconteceu nada aqui Né, mas enfim Todos a bordo Então agora ele vai pedir para a gente fabricar o trem Obviamente né Ah, a gente já ganha aqui galera Ah, olha aí que loucura A gente ganha de graça O pacote de placa de trilho Locomotiva ferroviária Beleza Agora o nosso próximo passo É posicionar uma locomotiva no depósito logístico Glácio E também imprima um pacote de placa de trilho Mas isso aqui vai ficar para o próximo episódio Porque esse episódio vai ficando por aqui galera Exatamente Muito obrigado por assistir a gente até aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreve no canal Né, se você não é inscrito E também deixe seu like Comenta e compartilha Porque ajuda bastante o canal Beleza, pessoal Essa aqui é a volta da série das trilhas no canal Faz um tempo já que eu não publico nenhum vídeo Mas agora vamos voltar com tudo Se o vídeo não ficar travado, obviamente Se não ficou travado É porque você está assistindo neste momento E é isso aí galera Obrigado por assistir o vídeo até aqui Vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Falou